A cerimônia foi no início da manhã da terça-feira com todos os militares do 10º Grupamento dos Bombeiros, Sociedade Civil, lideranças locais e regionais. O evento foi em comemoração aos 107 anos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. Temos para comemorar muita coisa, principalmente o desenvolvimento tecnológico e humano do nosso Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, com ações cada vez mais efetivas, melhoria de equipamentos cada vez mais atualizados para sempre procurar atender melhor a nossa população. Durante a cerimônia foram prestadas homenagens a militares que se destacaram no trabalho. A homenagem sempre é positiva, seja para o bombeiro que está recebendo, como para os demais bombeiros, para as demais pessoas que também se sentem estimuladas a alcançarem também esse reconhecimento. O soldado Tiago Bonato está na corporação há pouco mais de três anos e já recebeu elogio pelas atividades desempenhadas na unidade. É uma valorização do serviço que a gente presta e um incentivo também para a gente melhorar sempre mais o serviço que presta a toda a comunidade. Dá o fôlego aí para seguir a carreira. Com certeza. A enfermeira Marlene Giacomini, que não é militar, também foi homenageada. A profissional trabalhou por 18 anos com os bombeiros no trabalho de resgate às vítimas. Ela recebeu um certificado de agradecimento e um troféu das mãos do comandante do grupamento. Bem agradecida mesmo, não esperava, mas que nem diz a outra gente, sempre faz o trabalho e é reconhecido tanto pelos colegas de trabalho como pela população. Então eu só tenho a agradecer por eu estar aqui hoje e espero que se um dia precisarem de mim, eu estou à disposição também.